Chuco, limão e não faço careta pra ninguém ver Como braça de anjinho, faço a saliva ferver Não é você, sambador, que vai me fazer tremer Não é você, sambador, que vai me fazer tremer Os sambadores daqui eu já me di São todos do meu tamanho Os sambadores daqui eu já me di São todos do meu tamanho Se for grande língua, se for grosso, múlcio Se for duro e verga, já vi, colega Se for mole, eu vá Se for grande língua, se for grosso, múlcio Se for duro e verga, já vi, colega Se for mole, eu vá Se for grande língua, se for grosso, múlcio Amor, amor, de outro jeito eu não quero Oh, sambador Quando é pedreiro é bem difícil de sambar Porque dá volta a pé de samba no bigode E depois trança e faz uma corda de laçar Pra pegar sambador Quando eu cheguei nesta casa Nem boa noite me deram Só Tero mora no poço É lá que mora só Tero Eu peço por caridade Me faça um brinquedo cero Se não fizer do meu jeito Amor, amor, de outro jeito eu não quero Se não fizer do meu jeito Amor, amor, de outro jeito eu não quero O sambador Quando é pedreiro é bem difícil de sambar Porque dá volta a pé de samba no bigode E depois trança e faz uma corda de laçar Pra pegar sambador Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Como dizem na minha terra, querido Antônio Cardoso Deus esteja nesta casa E lá da casa de São Jorge também deve receber assim Seja bem-vindo que a casa é vossa, nobre irmão E sendo desta forma Eu quero trazer compadre Adiel Pra dar também sua pegada, sua sambada E a cutilada na cultura verdejante deste Brasil fantástico Pega de lá, compadre Eita Quando o boato de boato vira crença É a sentença pra quem gosta de sambar Quando o carrito espalhava na baixinha Quem quiser hoje à noitinha Vem cantiga, vai olhar O pau cantava antes da ave maria Amanhecia, todo mundo tava lá Quando o brinquedo é surtido e enfeitado O samba é cadenciado e todo mundo quer brincar Vem ver, vem ver luna vadia Vem cá, vem ver luna vadia Vem ver, vem ver luna vadia Vem cá, vem ver luna vadia Abraça a roda que o pombo quer dar pipô Gritava roqueira, o genio vai raiar Dola Carminha e cebou uma cotó Quando viu que o cotó tava, foi pra sambar É que a cantiga de cotó tem um maranjo Que até usa em si de bruxa pra olhar Quando o brinquedo é surtido e enfeitado O samba é cadenciado e todo mundo quer brincar Vem ver, vem ver luna vadia Vem cá, vem ver luna vadia Vem ver, vem luna vadia Vem cá, vem luna vadia Onde eu canto as montanhas se balançam O vento dançava até as águas do mar A patativa de cima do avelói Faz uma segunda voz pra poder me acompanhar Eu já cantei no sertão do chão enxuto Em um minuto começou a relampiar Tem outra coisa quando eu tô manifestado Cai em pé, corro deitado, toma o pão e sem molhar Vem ver, vem ver luna vadia Vem cá, vem ver luna vadia Vem ver, vem ver luna vadia Vem cá, vem ver bula e vadia Meu compadre Viva Deus O tempo todo, meu poeta Que maravilha a gente tá aqui nesse encontro Mesmo que nessa distância Mas dando um jeito de estar mais próximo um do outro E do povo que gosta da cultura de tradição E das culturas populares do Brasil Não é isso? Justamente Vamos puxar aqui um baiãozinho de viola O que você acha? Um baiãozinho de viola que você acha? Pode ser Fazer como diz a história Sem vontade não me acha Maravilha Pode vir de lá, compadre Pule, pule, meu compadre Que bom lhe ouvi cantando O povo lhe aguardava E eu também tava aguardando Pra matar uma saudade Que já tava me matando Eu viajei arquejando Da sala para a cozinha Afim de unir na festa Sua cantiga e a minha Vai parar com hora e meia E pra mim é a noite todinha Eu vou seguir sua linha E atender seu sobressalto Vou varar todas as veredas Vou remper todo o asfalto São Jorge empresta o cavalo E a gente voa mais alto Fiquei grande com um salto Que dei no tempo passado Eu tinha 14 anos Já me encontrava barbado Hoje com mais de 70 E ainda não tô cansado Você é abençoado Com a força da natureza E Deus recebeu o dó E Davi Pergueu beleza Para cantar para o povo Mostrando delicadeza Liderança na empresa O senhor é dele novo Já lhe encontrei com a idade De dar recado pra o povo Bater palma Canta verso Sem haver nenhum reprovo Você pressenta o renovo Toda vez que você canta Os astros se movimentam E crédito e agulha as plantas Que até a terra estremece Um grito desta garganta A sua voz é quase santa Porque isso lhe figura Sua garganta produz A mais legítima cultura E até seu suor tem cheiro De manga rosa madura Sua voz a toda altura Como é bela a sua voz Quem sabe voar mais alto Igualmente um albatroz Eu aqui de Olimbune E o povo de Olinóis Tenho saudade de Queiroz Porque está afastado Mas pensando no colega Eu canto mais inspirado E você me deixa mais culto Por ter vindo de outro estado Pernambuco é meu estado A Bahia é o seu chão A viola é a espada Que trago na minha mão Pra defender a cultura E as terras desta nação Meu vestido de mente é gibão E segundo já fui vaqueiro Hoje só tenho a saudade De ter sido cavaleiro Entra no mato feijado Pra derrubar catueiro Eu já fui um seresteiro Já cantei para o meu povo Já agradei ao velho Já dei prazer ao novo Já cantei nesse encontro Me chame que eu vou de novo Tive granja, juntei ovo Também já plantei banana Como roceiro Eu lutei todo final de semana No domingo Ia pra feira Namorar E toma cana É o certo Parabéns, compadre Muito obrigado As cutiladas foram bendita Tira aqui meu filho Esse açafão Pra não me deixar preso Ei, bicho Bully Que prazer imenso Estar dividindo com você Essa noite Pois é, compadre Faça menino Que é pra ter a filhada E é mais barato Quando o trabalho é feito Que o pessoal de casa E nessa Não, o meu já passou Já deu uma assessoria grande Eu vou daqui Ou você vende lá Vende lá Como queira O mimbara que é de noite Marta Tem o que passar Lá em casa Tinha uma velha Que todo bichinho Ela criava Passou dos olhos Candê Para a topada Não dá Lá em casa Tinha uma velha Que todo bichinho Ela criava No currado Tinha um boi No pasto Tinha um cavalo No chiqueiro Tinha um porco No poleiro Tinha um galo No terreiro Um cachorro No fogão Tinha um gato Debaixo da cama Uma cumbuca Dentro da cumbuca Tinha um rato Quando o vento batia O boi berrava O cavalo rinchava O galo cantava O pouco roncava O cachorro latia A cama caía A cama quebrava O rato corria O gato pegava Tá beba véia Lá vai 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 Bebe água Bebe água Bebe água De sabão Bebe suor do teu rosto Sangue do teu coração Sangue do teu coração Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Sangue do teu coração Oi Vou-me embora Que é de noite Mata Tem o que passar Lá em casa Tinha uma velha Que todo bichinho Ela criava Passo dos olhos Candeia Para topada Não dá Lá em casa Tinha uma velha Que todo bichinho Ela criava No currato Tinha um boi No pasto Tinha um cavalo No chiqueiro Tinha um porco No poleiro Tinha um galo No terreiro Um cachorro No fogão Tinha um gato Debaixo da cama Uma cumbuca Dentro da cumbuca Tinha um rato Quando o vento Batia O boi berrava O cavalo Enchava O povo roncava O galo Cantava O cachorro Latia A cama Caía A cumbuca Quebrava O rato Corria E o gato Pegava Tá doida Velha Lá vai Vai Quem quiser saber Meu nome Ou de ler Faça favor Perguntar Ou de lá Lê Lele Tropeiro Novo O meu nome É Bully Bully Ou de ler Samba Todo este lugar O dia O dia Lele Tropeiro Novo Tropeiro Que vem de cima Que vem de Minas Gerais Eu vi meu bem chorando Morrendo de solo Saco O dia Lele Tropeiro Novo Nunca mais Eu fico em casa Para você E sambar Você ainda Eu também vou Que eu gosto De vadear Nunca mais Eu fico em casa Para você E sambar Você ainda Eu também vou Que eu gosto De vadear Você dizendo não E eu indo Você dizendo não E eu lá Você dizendo não E eu indo Você dizendo não E eu lá Nunca mais Eu não Vem cá, vem cá, eu lá Nunca mais eu fico em casa Para você ir sambar Você indo, eu também vou Que eu gosto de vadear Nunca mais eu fico em casa Para você ir sambar Você indo, eu também vou Que eu gosto de vadear Você dizendo não, eu indo Você dizendo não, eu lá Você dizendo não, eu indo Você dizendo não, eu lá Você dizendo não, e eu indo Você dizendo não, e lá Nunca mais eu fico em casa Para você ir sambar Você indo, eu também vou Eu gosto de variar Você dizendo não, e eu indo Você dizendo não, e lá Você dizendo não, e eu indo Você dizendo não, e eu lá Você dizendo não, e eu indo Você dizendo não, e eu lá Martelo, cumpadre Com água e lenha Mas ferramenta não faz Na rua Na rua Se um dia eu deixar o meu sertão Resolver viajar para distante Eu por lá vou lembrar, tô distante Da perneira, o chapéu e o gibão A espor, o chicote e o facão A Suzana, a corde e a laçada O cavalo, galope e a passada A cacimbo, a sude e o barreiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudades da boiada Desde novo que eu sou acostumado A laçar touro bravo na caatinga Comer carne de bode, tomar pinga Dançar chote, baião e correr prado A boiar, tirar leite, tanjegado Ganhar taça e troféu em vaquejada Vacinar, campear, cantar toada E namorar com filha de fazendeiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudades da boiada Eu não penso em deixar a minha terra O lugar que nasci e fui criado Que eu não quero viver como empregado Vou ficar aqui em meu pé de serra Assistir um ovelha quando pega De manhã o cantar da passarada Meia-noite uma coruja parada Na estaca da cerca do chiqueiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudades da boiada Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudades da boiada Sim! Muito obrigado por atender o negocio Você lembrou hoje, né? Pode jogar Canta aquela, aí você lembrou Nem lembrava mais disso Fazem mais ou menos É o que vai matar a saudade É isso E saudade quando não mata faz o poeta chorar É a verdade mais certa que existe Acho que faz uns dois, três anos Que a gente esteve na Casa de Cultura São Jorge Apresentando o show Cantos Rurais Na Chapada dos Veadeiros E a gente agora, dois, três anos depois Acho que dois anos A gente se reencontra E feliz em parte de saber Que o pessoal não esmureceu E resolveram fazer o encontro Desta maneira Porque o povo Precisa também desse medicamento Que é a arte, que é a cultura E que é a poesia popular E essa essência dos Brasis Dos Brasis do Brasil, né, poeta? Justamente, compadre E aproveitando uma coisa dessa A gente confirma e afirma Nós temos um compromisso De manter a criação de um bom trabalho Para que os grandes contratantes Se inspirem nos nossos feitos E nos levem para cantar Para quem acredita neles na organização E ambos saem ganhando, né? É isso É isso mesmo Eu queria mandar Bully Eu queria mandar um abraço Para o pessoal que está acompanhando a gente Pelo YouTube, né? Do perfil A deixa era para isso Porque quando você soltar O pau do banguê Aí eu vou pegar do lado de cá Fazendo isso também Porque é uma obrigação De quem conquista É cuidar, né? Cuidar do que conquistou É isso Retribuir a amizade e admiração De tantos amigos e amigas Que estão em casa agora Ouvindo, assistindo E acompanhando a gente aqui Nessa live O encontro de culturas tradicionais Da Chapada dos Veadeiros Que maravilha Que vocês Estão dando continuidade Mesmo nessa condição De isolamento E de maneira virtual Mas Como dizia minha avó Ruim mesmo é nada Então eu queria mandar um abraço A minha mãe é uma das mais atuantes Aqui que eu estou vendo No chat Do chat aqui É quem mais fala É minha mãe Um beijo para a senhora Que está em Carpina Acompanhando a gente aí E a gente também está com muita saudade Por aqui Eu queria mandar também Um abraço especial Para o Solar Picu Que está recebendo a gente Aqui nessa residência Nesse intercâmbio De cultura E de ecologia Memória Então a gente está muito contente Com esse trabalho aqui E todo mundo Que está aí acompanhando Eu vi David Calisto Júlia Tolentino Também está por aí Simone Quem mais? Foi falar da minha mãe Que ela já falou aqui Com a gente também Zé Vezola Está acompanhando a gente Rico Serafim Meu mano Do Toadas de Pernambuco E do Coco de Fulor Mestre Bi Da Ciranda Rosa Amarela Lá em Nazaré da Mata Josivaldo Caboclo Também da Ciranda Caboclo O filho do nosso mestre Bil Caboclo E presidente da Associação Dos Cirandeiros Jane de Vicência Também está com a gente Acompanhando Todo o pessoal Que está acompanhando Eu vou falar aos pouquinhos Também para a gente Não parar tanto aqui Mas na medida do possível A gente vai dar um alô E um cheiro para vocês Está bom? Vem de lá, poeta Desta forma Eu vou falar logo Por atacado De famílias Vou falar Na família Azevelo Que atinge Meu povo Pela parte Da mulher E a herança Dos meus filhos E de todos Os filhos Falar de Por atacado Falar de galera E sem esquecer Dos afilhados Eu tenho uma Doze e meia De afilhados De trinta anos Para cá E de trinta anos Para trás Mais duas ou três Dúzias Vou lembrar Da família Moura Costa Porque a chula Que eu vou cantar Logo em seguida Tem muito a ver Com esta família E junto Com esta família Segui Todos os médicos Que fazem parte Do projeto Do 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 Bully Med O Bully Med É um seguro De saúde Que só tem Médicos Que recebem De poesia Dedicação Livro Alguns E outros Vão Compra Eu dou um de presente Ele compra dois Porque é assim Que a coisa funciona E lembrar A família Moura Costa Se uniu Com a família Andrade E que Uniu Com outra Família Então Onde estiver João Paulo Com sua família Nova Mas que pra mim Ainda faz parte Da família Moura Costa O Hernani Guzmão E suas famílias Porque os filhos E a filha Já todos estão casados Mas continuo Embasado Na raiz Do sucesso Do Do heroísmo Daquele gigante Doutor Hernani Guzmão Toda a equipe Médica Do hospital Português Que salvou A minha vida E que me deu nobreza E grandeza Para continuar Cantando Com o transplante Que me fizeram E Quando eu estou citando Outros médicos Eu quero falar Nos nefrologistas Do Brasil Inclusive Começando aqui Por Salvador Passando Por Ceará E amarrando Amarrando No Recife Com Doutor Rúlio Cavalcante De quem eu sou Padrinho De um neto E que o pai Desse neto Está aí Do outro lado Cantando comigo Eu quero Dedicar Essa chula Que vou cantar Agora Naquela rua Tem uma casa Todos os outros Médicos Que eu não citei Por nome Mas vocês Fazem Ou os senhores Fazem parte Do Bullymed E atendem A minha A minha A minha Família E a família Dos meus amigos De que sempre Eu peço Para atendê-los Naquela rua Tem uma casa Naquela casa Tem uma sala Naquela sala Tem uma mesa Naquela mesa Uma gaiola Dentro da gaiola Tem um ninho Dentro do ninho Tem um ovo O ovo é do passarinho Passarinho É do ovo O ovo é da sala Passarinho É do ovo O ovo é do ninho O ninho da gaiola A gaiola é da mesa A mesa é da sala A sala é da rua De rua em rua Que dá Ei, é de rua Em rua Que dá Avião novo Da asa De alumina Vou pra onde Tu vai avião Vou pro estado De mina E pra sair Mundo novo De lembrança Aquele povo Pegue na mão Das meninas A onça Da gamileira Sentada No areato Tenha muita fé Em Deus Que ela não Libera não Zabé Olha a onça Tenha muita fé Em Deus Que ela não Lhe pega Não Zabé Olha a onça Vem cá Mulher Samba Mas eu Tu é mulher Dele Mas o samba É meu E eu Tô pouco ligando Peça a ciúmeira Do marido Do marido teu E eu Tô pouco ligando Peça a ciúmeira Do marido teu Vem cá, mulher, samba, mas eu Tu é mulher dele, mas o samba é meu E eu tô pouco ligando pra essa ciúmeira do marido teu E eu tô pouco ligando pra essa ciúmeira do marido teu E eu tô pouco ligando pra essa ciúmeira do marido teu E eu tô pouco ligando pra essa ciúmeira do marido teu Vem cá, mulher, samba, mas eu Tu é mulher dele, mas o samba é meu E eu tô pouco ligando pra essa ciúmeira do marido teu E eu tô pouco ligando pra essa ciúmeira do marido teu E eu tô pouco ligando pra essa ciúmeira do marido teu E eu tô pouco ligando Dizem que quem morre de ciúme não sabe quem morreu Até logo, poeta, se manifeste e venha Miró da Moribeca, ele disse que o ciúme é uma droga e a polícia não sabe Poeta, eu vou aproveitar então pra mandar um cheiro grande Pra sua parceira de compadragem de Vicente, que é Marta Lima Que tá lá em Gravatá, em Pernambuco, acompanhando a gente aqui Marta, o cheiro no seu coração E que bom ter vocês aqui Zé Vezola tá falando um bocado de coisa Maíra Brandão, também de Pernambuco, tá acompanhando a gente Rejano Inóbrega tá mandando Oi? Sabe o que eu vou emendar daqui pra lá? Mandar um cheiro que, coitadinho, já deve estar domindo Vicente Mas mandar pra mãe de Vicente que deve estar aconchegando ele com medo Por causa do frio, pra proteger, né? É bom gostar da gente, chama-me por Deus e diga seu pai Que ele como o grande responsável pela troca de rim de muita gente Que eu me sinto quando ele dizia pra doutora Margarida Dutra Trate bem daquele cantador que é padrinho do meu filho Eu digo obrigado, compadre Maravilha, poeta Então, mandar um abraço também pra Rejano Inóbrega Que tá lá em João Pessoa E também saudando aqui E enaltecendo o seu reestabelecimento Com a questão do transplante E, bom, tem muita gente aqui falando Mas eu vou emendar aqui pra gente não conversar muito Diz que conversa longa é pra pá de moça Não é isso? Então deixa eu pegar o paneiro aqui O dia de São Bartolo, o meu, o Guli Sabe 24 de agosto Esse dia, o ideal é que a gente não faça nenhuma transação econômica Não saia de casa, mas também não fique dentro de casa Se sair, não saia na chuva, mas também não saia no sol, não saia no sereno Se ficar em casa, não tranque todas as portas, também não deixe muito aberta Se resolver sair e for assaltado, não negue Mas também não entregue tudo ao ladrão Você também não leva o celular, mas não deixa em casa É um dia complicado Então 24 de agosto é o dia de São Bartolo, o meu E eu canto, o Guli Sabe Eu não canto porque é por necessidade, não Porque eu preciso mesmo Então eu inventei de cantar no dia de São Bartolo, o meu Sabendo que não era pra cantar Aí eu vou dizer o que aconteceu, tá certo? Vamos lá Tá bom Eu disse que não vá, viu, compadre? Você foi, ó, ó, o perigo É melhor não ir Ah, há 24 oitavos mês do ano Toda pessoa arrumando tem mação Bartolo, o meu Quem não se joga também não se vai caçar Um caboclo foi pescar, uma onça lhe comeu Mas muita gente não viaja nem desfruta Quem caiu em uma luta pode dizer que morreu Quem não se vende, não se dá, não se confia Quem já trocou nesse dia por sete se arrependeu Eu fui cantar na venda do matureio Me apareceu um véio dos olhos da cor de breu A cara dele é como quem teve bexiga Parecia uma urtiga que a larga tá roeu Ele era mago parecendo com um esteio O pescoço torto e feio como quem doença deu A boca funda só tinha um dedo na frente Falava cuspindo a gente do jeito de quem bebeu Ah, tem um cajado feito de cipó de imbé A roupa todo café e um pandeiro feito meu Ainda disse, vamos cantar seu sujeito Mas se não cantar direito, diga cá 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 pendeu Há muito tempo que eu ando no seu sentido Sou caboclo prevenido, se tem bom bota eu Eu sou o cão, irmão de forró, bota Olha esse cajado de cipó, Satanás foi quem me deu Quando o velho me disse que era o cão Cai meu pandeiro na mão, meu corpo estremeceu Ai, primeiramente eu fiz o pelo sinar Com esse dedo legal que Jesus do céu me deu E disse, eu sei que tu és o inimigo Mas tu não pode comigo porque eu não sou ateu Eu creio em Deus e na sagrada hierarquia Na trindade e em Maria que a Jesus concebeu Por caridade livrai-me da cruz de Cristo Nas ordens de Deus me visto, no manto de São Pompeu Misericórdia, São Corno, São Damião Valeme, São Simeão, São Gregório, São Abreu São Anastácio, São Paulo, São Jeremias São Bento, São Zacarias, São Gregório, São Abreu Rezei o credo dentro do meu coração O velho aí fez então o gesto de quem perdeu Eu disse tudo do começo até o fim Ele espiou pra mim Lambeu, beijo, mordeu Ai, dei um sinai Quase que toca meu ombro Lá me deu o mal assombro que meu corpo estremeceu Eu ali mesmo rezei o crédito cruzado E antes de ter terminado ele desapareceu Deu um pipoco deixando muita fumaça Feito fogo aonde passa, onde incêndio se deu Eu confessei, jurei a Virgem Maria De não cantar mais no dia de Santo Bartolomeu Era pior se fosse dia de sexta Todo canto tem um besta e o besta daqui sou eu Desse jeito Olha, eu não sei se você, depois desse corpo, quer oferecer Já que você citou São Bartolomeu Eu vou gritar E daqui na Bahia, que tem muita gente de lá nos escutando Inclusive, as Rai e as meninas dela Mais de quatro ou cinco Todo mundo descendente de Maragujipi Que o padroeiro é São Bartolomeu Então eu tô na pegada, Rai E com ele é Liabel, com Elícia Com Elígia e com todo mundo, viu Agora é Vai meu São Bartolomeu de cá Dia de São Bartolomeu Não é concorrência não, compadre É porque A fé e o folclore caminham de mãos dadas, né É isso Dia de São Bartolomeu Botei meu rostado, rostado, queimou Dia de São Bartolomeu Botei meu rostado, rostado, queimou Plantei meu mi, meu mi nasceu Oi, eu plantei meu feijão, mas o coelho comeu Comeu, comeu Eu plantei meu feijão, mas o coelho comeu Era bom ter vontade roçado nesse dia, né Não acredita Um dia de tarde cedo É, vem os meninos do sul Um dia de tarde cedo Lá vem os meninos do sul Pagueia ele, ele escoivarou Ele mesmo plantar, eles mesmo colheram Eles mesmo comeram as de mesmo cru Ai, ai, ele mesmo comeram as de mesmo cru Um dia de tarde cedo Lá vem os meninos da roça Um dia de tarde cedo Lá vem os meninos da roça Caindo aqui, caindo ali Levantando a colar Perguntei a ele O que é isso lá? É nada não Papai é um gato pintado Maracaiada Cabeça chata O pescoço largo E o rabo comprido Que vai acular Eu entrei dentro Banhei meu facão Eu entrei dentro Banhei lazarina Eu entrei dentro Banhei a cravina Repetição Me deu um frio Me deu um tremo Oi, me deu uma cesão Eu caí no chão Lá vai Lá vai Me deu uma cesão Eu caí no chão E a de sombato Lá meu Botei meu roçado O roçado Queimou E a de sombato Lá meu Botei meu roçado O roçado Queimou Plantei meu Minho Minho Nasceu Oi, eu plantei meu feijão Mas o quei comeu 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 Eu plantei meu feijão Mas o quei comeu Um dia de tarde cedo Lá vem os meninos do sul Um dia de tarde cedo Lá vem os meninos do sul Paguei a ele Eles coivarou Eles mesmo plantaram Eles mesmo comeram Eles mesmo comeram Assim mesmo cru Um dia de tarde cedo Lá vem os meninos da roça Um dia de tarde cedo Lá vem os meninos da roça Caindo aqui Caindo ali Levantando a cola Perguntei a ele O que é isso lá? Não é nada não Papai é um gato Pintado Maracaiado A cabeça chata O pescoço largo E o rabo com pito Que vai acolar Isso é onça Eu entrei dentro E panhei meu facão Eu entrei dentro O panhei a cravina Eu entrei dentro O panhei lazarina Repetição Me deu um frio Me deu um tremo Oi Me deu uma cesão Eu caí no chão Lá vai E eu nunca mais trabalho Dia se mantou Lomio É melhor não Pode vir de Lira Se quiser Se não quiser Coeta Você estava cantando aí E aí eu estava lembrando aqui De algumas passagens de cantoria Falando um pouco sobre isso Do camarada Que ele Não tem muita Muita sorte Não tem muita vez E tem um cantador Que você conheceu Com certeza Eu não vou dizer O nome do santo Você vai saber quem é Porque eu vou declamar Alguma coisa dele aqui E você com certeza Vai saber quem é Que era um camarada Que ele não tinha sorte Um cantador De uma verve Maravilhosa Mas não tinha jeito Tudo que ele fazia Dava errado Ele botava um roçado Dava lagarta Ele botava Arrumava uma noiva O vizinho carregava Ou ia embora Com o circo Ele Era só O trabalho Mas empregado Então E o pessoal Falando para ele O pessoal Sempre querendo Tirar uma onda Com ele Mas ele Uma verve Muito presente Um cantador Muito altivo Muito sagaz Mas que não foi dotado Com o sorte Com a sorte E aí É como o pessoal Do interior Costuma dizer A gente não diz A palavra contrária A sorte Porque não dá sorte De moleza Fulano é mole Rapaz Já vi que eu estou mole mesmo As coisas só acontecem comigo E aí Esse cantador Uma vez chegaram para ele Ele cantando com o outro E o cantador Muito fabuloso Disse assim Eu não sei o que aconteceu No dia que eu me casei Que a mulher Era uma rainha E eu parecia um rei E ele disse Pois eu Quando eu casei Não acenderam nem vela A nega A sua irmã A sua irmã Ele disse O que é que tem Minha irmã Ele disse O pessoal está comentando O que é que estão comentando Não Isso Isso Aquilo Outro Ele disse Minha irmã Pegou chupando Coca-Cola Num canudo Depois agarrou Chupar na boca De um cabeludo E agora está conhecida Por Maria Chupa tudo E baseado Nesse cantador Que nada dava certo Para ele A gente fez uma embolada Chamada moleza Que diz assim É muito certo um ditado Que diz um amigo meu Nunca vi homem no mundo Para ser mole como eu Muito certo um ditado Que diz um amigo meu Eu nunca vi homem no mundo Para ser mole como eu Começo de janeiro Preparei uma palhoça Fui trabalhar numa roça Por mulesa não choveu O galhinho que nasceu Foi na beira do riacho Depois do primeiro caixa A largada apareceu Muito certo um ditado Que diz um amigo meu Eu nunca vi homem no mundo Para ser mole como eu Mãe me deu uma cabrinha Que veio com cabritinho Um bichinho bonitinho Mas com dois meses morreu O fraco couro que deu Eu estiquei no pé do morro Veio o diabo do cachorro Rasgou o couro e comeu Muito certo um ditado Que diz um amigo meu Eu nunca vi homem no mundo Para ser mole como eu Eu arrumei uma noiva Tirei todo o documento Pedi ela casamento O pai com gosto me deu Veja o que aconteceu Na saída da matriz Eu pensando em ser feliz A minha noiva faleceu Muito certo um ditado Que diz um amigo meu Eu nunca vi homem no mundo Para ser mole como eu Casei uma segunda vez Com a moça já idosa Essa muito caprichosa Uns troços que recebeu Depois desapareceu Para a banda do Ceará Vivi com outro para lá E quem atolou Fui eu Muito certo um ditado Que diz um amigo meu Eu nunca vi homem no mundo Para ser mole como eu Muito certo um ditado Que diz um amigo meu Eu nunca vi homem no mundo Para ser mole como eu Pai me deu Pai me deu uma galinha Que veio com um pintinho Um bichinho bonitinho Com dois meses ele cresceu O menino apareceu Por detrás da capoeira Matou com uma baleira O pinto que mãe me deu Muito certo um ditado Que diz um amigo meu Eu nunca vi homem no mundo Para ser mole como eu Ô bule Diga filho Diz que o camarada Quando não tem sorte Ele dorme na porta da igreja E perde a hora da missa Diz que não tem sorte mesmo E acaba dormindo no chão E acordar e ter caído da cama Aí é falta de sorte Entendeu? Ou então dormir na estação E perder o trem Ah meu Deus do céu Venha de lá como queira Compadre Mas outro dia O cara dormiu na estação E perdeu o trem Aí na próxima vez Ele disse agora Já vou dormir dentro do vagão Esse vagão era o que ia ficar O trem saiu E ele ficou dentro do vagão E ele ficou Mas 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 também Um cantador encontrou o outro E foi falar de felicidade e tal E perguntou ao outro E você como é que está passando? Ele disse Colegue Eu estava escapando Com a massa da carnaúba Mas o pé cresceu demais Para subir Não tem quem suba De vara ninguém alcança E de pedra ninguém derruba Ah É feito o cantador que disse E você como anda? Ele disse A minha vida anda torta Como um gavião de foice Dando carreira na sorte E a sorte me dando coice Pedindo melhor a Deus Mas ele faz que nem hoje Vem de lá com o pai Vamos gemer Vamos gemer Vamos fazer outras Outras caretas Vamos gemer Que gemer Você mesmo disse Que gemer ainda não proibiram Né? É, de gemer pode Gemer pode Você começa gemer Porque vai dar uma afinada na toada É, de gemer Isso é fato consciente Tem quem já gemeu de frio Ou gemeu na cama quente E eu vou convidar o bule Ai Deus Ui ui Para gemer no repente Espero daqui pra frente Não solta mais um gemido Se eu gemido passado Faz tempo Tô esquecido Gime tudo antigamente Pra não gemer como marido Geme esposa e marido O pequeno e o gigante Há quem gema mais profundo E quem gema ofegante E eu já gemo de saudade Ai Deus Ui ui De Vicente Que é distante A saudade é perfurante Bate no peito E traz dor Já gemi no meu sertão Já gemi em salvador Agora fico gemendo Ai Deus Ui ui No papel de cantador Pra quem já gemeu de dor Ou gemeu por ameaça Eu abraço João Arruda Que campim na sua praça Neve reunir o gemendo Ai Deus Ui ui Na viola de cabaça Já gemi e ganhei taça Mas ainda estou lembrando Gimei e dava risada Hoje eu gemo chorando Lembrando de Marco Aurélio Ai Deus Ui ui Lá em São Paulo Penando Nareli não reclamando Já gemeu noite todinha Zé Bezola Também geme em flor E peço a linha E Aninha Tá me esperando Ai Deus Ui ui E quer pra não gemer sozinha Falando em gemer sozinha Fico recordando aqui A grande Jane de Jade Gemendo no Cariri Gemendo e dizendo assim Ai Deus Ui ui Quando o burro vem aqui Vi gemendo o mestre bi Na cidade de Nazaré Já me geneu em vencência Sua terra e sua sé E quem não soube a gemer E quem não soube a gemer ainda Vinho no seu peito Lembrando de Chico Pim Ai Deus E ninguém não geme daquele jeito Mino geme satisfeito Engaranhos e Xambá Tamara também tá gemendo No lugar onde ela tá Ouvi um gemido alto Ai Deus Ui ui Isso é bem Ui ui Guçar Sérgio Moura Costa Está com vontade De gemer Diz que o homem É um lajedo Suporta Para todos sofrer Pare de gemer Sérgio Ai Deus Ui ui Deixe Sérgio Aparecer Sentindo imenso prazer Gêmea moça E o rapaz Quanto mais ele lhe aperta Aí é que geme mais Meu amor Gêmea baixinho Ai Deus Ui ui Pra não acordar Seus pais Gemi quando foi rapaz Agora eu não tô ligando Mas Chico rico gemendo É meu primo lamentando Hoje gemo a diabetes Ai Deus Ui 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 Que vive Me ferroando Vendo um casal Namorando A velha sem compromisso Prestando toda atenção Toma conta Dos civis Suspira e geme Bem alto Ai Deus Ui ui Pensando Eu fui boa Amém Eu também De mim Assim Porém Não tô mais Lembrado Hoje vejo Pelos serpões Fez o maior larindo Hoje já está cansado Ai Deus Ui ui Que o motor já tá batido Fui da uma De sabido Mas caiu A vaidade Era bom Fiquei ruim Mas ainda tenho vontade Procuro Mas ela diz Ai Deus Ui ui Tá vencido A vaidade Eu já gemi Com mais vontade Hoje peguei A cansar Mas eu tenho Uma mulher Que serve Pra me ajudar Posso até Pegar no tranco Ai Deus Ui ui Mas eu duvido É falta Você pode Parbular Dizer que possui Cartaz Mas conheço A sua história E estendo O que você faz Um rapaz Um rapaz Mentir Assim Ai Deus Eu acho Eu acho feio Mas não é pecado Mas não é pecado Que maravilha Não estão dizendo Que tal fazemos Até 10 e meia O pessoal Está dizendo Que até 10 e meia É a gente Chamar por Deus E tanger na manga Do meio Ainda tem o combustível Venha de lá Como queira Ainda tem o combustível Veja se está Prumado Que larino Meu Que a cantiga Está decente Que larino Meu Ai Ai O prato Riscado Agora Que larino Meu Para o salão Ficar mais quente Que larino Meu Ai Ai Sou principiante Negociante Vendedor De ouro E de diamante Para quem pede Casamento Amor simbirrante Comprador De burro Velho Vendedor De pala Pedidor De casamento Arrastador De mala Chapada Do viadeiro Que larino Meu Já conhece A minha fala Que larino Meu Ai Ai Eu vou Seguir Seu roteiro Que larino Meu Pra ver Se o povo Se agrada Que larino Meu Ai Ai Desenrola O novelo Que larino Meu Animar Esta sambada Que larino Meu Ai Ai Sou principiante Negociante Vendedor De ouro De ouro E de diamante Pra que pede Casamento Amor simbirrante Comprador De burro Velho Vendedor De pala Pedidor De casamento Arrastador De mala Quando eu Sambo No terreiro Que larino Meu Cego Veio Quem mudou Fala Que larino Meu Ai Ai Fui produto Da senzala Que larino Meu Mas ganhei A liberdade Que larino Meu Ai Sem medir Com minha Escala Que larino Meu O número Papai Me deu Que larino Meu Ai Ai Sou principiante Negociante Vendedor De ouro E de diamante Pra que pede Casamento Amor simbirrante Comprador De burro Velho Vendedor De pala Pedidor De casamento Arrastador De mala Encontro De cultura Que larino Meu Até a tirana Fala Que larino Meu Ai Ai Meu Cumpadre Eu vou ser Franco Que larino Meu Quem quiser Pode Enjeitar Que larino Meu Ai Ai Que preto Melhor Que branco Que larino Meu Eu acho Em todo lugar Que larino Meu Ai Ai Sou principiante Negociante Vendedor De ouro E de diamante Pra que pede Casamento Amor simbirrante Comprador Comprador De burro Velho Vendedor De pala Pedidor De casamento Arrastador De mala Na hora Que eu tô Cantando Que larino Meu O eixo Da terra Bala Que larino Meu Ai Ai Eu sou chave Uma mala Que larino Meu E dentro Só tem Brilhante Que larino Meu Ai Ai Eu Eu Sorrio De corrente Que larino Meu Que tem Gente Bastante Que larino Meu Ai Ai O principiante Negociante Vendedor De ouro E de diamante Pra que pede Casamento Amor simbirrante Comprador De burro Velho Vendedor De pala Pedido De casamento Arrastador De mala Na casa De bule Bule Que larino Meu Tem sombra Franca Na sala Que larino Meu Ai Ai Bule O povo Lhe admira Que larino Meu Porque Você é Matriz Que larino Meu Ai Ai Traz um Punhado De rosa Que larino Meu Em cada Verso Que diz Que larino Meu Ai Ai Sou Principiante Negociante Vendedor De ouro E de diamante Pra que Pede Casamento Amor simbirrante Comprador De burro Velho Vendedor De pala Pedido De casamento Arrastador De mala Lembrando De Antônio Queiroz Que larino Meu Que na serrinha Se instala Que larino Meu Ai Ai Alegro de boa Ai Sou Principiante Negociante Vendedor De ouro E de diamante Pra que Pede Casamento Amor simbirrante Comprador Comprador De burro De burro De burro De burro Velho Vendedor Vendedor De pala Pedidor De casamento Arrastador De mala O assunto Tá trocado Que larino Meu Vá dizendo Que estala Que larino Meu Ai Ai Bendito seja Eu gostaria Que de lá pra cá Viesse Mais um Um coco Pode ser Pequena parcela Porque a gente Vai Sem fazer Um Agora Os blocos Menores Até Chega a meia-noite Que foi Quando o rapaz Dizem que Vai soltar Os cachorros Valentes Aí a gente Tem que sair Pra fazer um coco Daqui é Se possível Desculpe o tombo Porque foi O cachorro O gato Que empurrou O prato Que tava O filé Mas aí Ele já comeu Você sabe Que casa Que tem gato Cachorro E menino Pequeno Ninguém Feia né Não Não É só os meninos Menino Cachorro E tamanco Tudo Debaixo Do banco Fazer um Carreirão Será que a gente Consegue fazer Daí Daí pra cá Vai ficar Tendo que Alternar Aqui a gente Tem essa Limitação De alternar Vamos fazer Um trocado Quatro linhas Quatro linhas Eu vim clarear Olha uma luz No horizonte Olha uma luz No alto mar Olha uma luz No horizonte A luz ilumina A fonte De Minerva De Minerva Se banhar Eu vou chamar Bully Bully Que é poeta Inteligente Para topar No batenta E eu daqui Você de lá E pode botar Para frente O seu carro Moedor E deste bicho É corredor E não pode Se embalar Bully Bully Cantador Que nasceu Com compromisso E eu nasci Para cuidar De seu Eu peço Para cada cá Pois o negócio Tem início Certamente Vai ter fim Se tu te Dispor de mim Nem vou amanhã Teu vou faltar O começo Meio e fim Meio e fim O começo Tem o menino E o peço E tem a gota Para chorar Eu já sei Do endereço Onde esse menino Chora Valeu Nossa senhora Quem é que vai consolar Ô raiz Já sem demora Que eu quero Cantar contigo Não tem medo De perigo Tem você Para me ajudar Sou seu Compadre amigo Tô cantando Tô distante Meu seu refrigerante Que minha pinga Chega já Olha a saudade Gigante Do povo Que tá em casa Queria voar Sem asa Para esse povo Abraçar Esse amado Pouba sem asa É uma pedra Jogada Na testa De um camarada Pipi Papapá Completo Sem faltar nada Colega Eu peguei agora E o povo Não ignora Esse seu jeito De falar Ei Nunca vai precisar Isso Bora Meu cavalo É corredor E eu tô Vaqueiro Aboiador E nunca deixe De aboiar Bula 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 É cantador Nessa terra Da poesia Que é filho Da Bahia E tô aqui Para saudar Eu continuo Na Bahia Me diga Perfeitamente Zé Lito Nunes Na frente Cadê Júnior Onde tá Olha Tâmara Que é consciente Que essa Tâmara Já sinto E a saudade Que eu sinto Qualquer dia Chego lá Eu sou do primeiro A um quinto Toda hora Tô disposto Não gosto De ver desgosto De casa Pra se chorar Olha o povo Sem desgosto Um abraço Pra minha mãe Eu fui dormir Sem tomar banho Sem ela Pra reclamar Oi É bom Que não se aganhe Como é que fica Parceiro Vendendo Fato ligeiro Ninguém Pode lhe cheirar Eu quero Bater pandeiro Paraná Ali Batista O verso Do repentista Tá aí Pra lhe abraçar Eu conheci Batista Também conheci João E o primo E o seu irmão E a irmã Pra namorar Oi Colega Meu irmão Faça essa propaganda Para mais A Miranda Que tá aqui Pra saudar Oi E você mesmo Tá no lar E me diga Quanto precisa Me mostra Uma isa Que eu quero Tendo lhe olhar Poeta Que improvisa E outro Que admiro É esse leve Ramiro Ouvi o leira Tocar E eu gosto Do seu suspiro Do compasso Do lebon E quer ver O que acaba Quando é bom É quando começa A cantar Não quero sair Do tom Em cada verso Que eu faço Tem o Juliano Basque Que tá aqui Pra escutar Oi Eu nunca sinto Cansar Quando tô Com o pandeiro Embolo Tanto ligeiro Que eu vejo A língua Travar Olha o aluno No horizonte Eu vi clarear Olha o aluno No alto mar Olha o aluno No horizonte A luz ilumina A fonte De me neva Se banhar E antes de me despedir Um abraço A meu irmão Um abraço Pra chamelão Eu quero lhe abençoar Pois pega no pé Com a mão E passando Por cima dele Que eu quero Cantar pra ele Me diga ele Onde tá Olha não tem esse Nem aquele Tem buli Buli Colega Quem é Rudiab Carrega Já disseram No altar Deixa passar Que não pega Deixa pegar Que não passa Não fale nessa desgraça Que pode lhe azarar Eu vou cantar nessa praça E o povo não tem abalo Jamelão é de São Paulo E tá longe pra danar Então deixa ficar por aí Por pé Prestando Lhe falaram aí Sobre Que chegou na medida certa Que a gente pode Arrumar os panos de agasalho De sentar em cima Então vamos fazer a despedida Estamos chegando No final Primeiro Tá certo Estamos chegando No final Falta oito minutos É Aí então Vamos dizer Assim Vamos dizer Assim Ô buli Despedida Sim Buli Eu queria Antes da gente Concluir A gente fazer essa despedida Eu queria agradecer Mais uma vez Ao pessoal Da produção Não é Cristiano Tamara Jacinto Murilo Narelli Elô Juliano E todos esses profissionais Aí Alguns a gente interagiu Diretamente Outros a gente Não interagiu muito Mas a gente sabe Que é uma equipe Muito grande Tocando Esse barco E fazendo com que isso aconteça E chegar na casa das pessoas Eu queria agradecer Mais uma vez Pelo A confiança Do convite Da parceria A você Meu irmão Meu compadre Eu queria agradecer O pessoal Que está em casa Até agora Acompanhando Quem compartilhou Quem veio aqui Quem vai estar vendo isso Posteriormente Que não está vendo ao vivo Mas quem estava aqui A gente tentou De alguma maneira Mostrar o carinho E a saudade Que a gente está sentindo De todos vocês Para a gente É muito difícil Estar separado Do povo Que é a mola Mestra do trabalho Da gente São os assuntos É a história E o abraço Para todos vocês Agosto O último final de semana Além de uma programação Extensa Amanhã também tem A oficina Mangalho de Vés Com a Adel Luna Narelli está mais Por dentro do horário Amanhã não Minto Segunda-feira Tem a oficina Acredito eu Que seja Às 15 horas Semana que vem É o final de semana Do povo calunga Então tem uma programação Extensa Quem nunca foi No encontro Está ficando Com água na boca Quem já foi Está com saudade A Deus querer E ele quer Ano que vem A gente está junto Novamente Fazendo um encontro Presencialmente Sentindo um calor Do outro Bully Já falei demais Já falei mais Que o homem da cobra Vem de lá Com seus agradecimentos A gente se despede Do povo Não falou demais não Poeta Você no dia Da roda de conversa Você puxou um assunto Que eu achei Que foi muito nobre Lembrando Dos promoventes Como eu sempre fiz Quando vivi Exclusivamente da viola Eu sempre elogiava E deixava em primeira mão O dono da casa Que dispôs do seu tempo Da sua despesa Do seu prestígio Com seus amigos Para ter a casa cheia Para que a cantoria Fosse compensadora E não esquecer Você não esqueceu Naquele dia Na página dos elogios Os produtores Dos artistas populares Está entendendo Que não tem Grandes horários No rádio Nem na televisão Não tem A mídia do jornal Escrito E quando pede E com muito Prestígio Quando ele tem Sai uma linha Eu vou pedir A Paulo Meu Paulo Azevedo Meu produtor Meu filho Que agradeça Em nome da família Bully Porque isso É um pão Que chega Antes da gente Gastar o pão Que ganhou ontem Isso é uma É uma plateia Que a gente consegue Com a apresentação Dessa Antes da gente Cansar Aquela que já estava Nos seguindo Há dias Então a motivação Eu vou Deixar Paulo Fazendo o seu Agradecimento Meu filho Isso é para arranjar Pão para a gente E mande brasa Que você sabe falar Sua benção Meu pai Obrigado aqui Pelo espaço Adiel Que coisa linda Que encontro Fantástico Minha fala Vai ser rápida Porque com certeza As pessoas Querem ouvir vocês Cantarem Então agradecer A todos os Idealizadores Produtores Pessoas que Trabalharam Nesse lindo evento Para nós A festa foi linda Um dia Para guardar No coração E é isso A gente está aqui Prestígio Fala querido O povo Querem ver Paulinho Uma lápia de negro Dessa bonita Escondido Aí não dá não O pessoal Quer ver Quem é Essa figura Aqui O produtor Que é produtor Fica Fica Fora do holofote Adiel Deixa eu desmanchar Aqui o meu circo Ô Búlio Você arrumou Você tem um É o seu lombarde Paulinho É o seu lombarde Tá vendo aí O lombarde Tinha um contrato Para não aparecer Esse não tem Esse tem um contrato Pelo meu gordo Ele apareceria Mais do que eu Porque ele está novo Precisa Eu já estou Em fim de carreira Daqui mais uns Dezenove Vinte anos Eu vou parar de cantar Com fé em Deus Entendeu Vezes dois Vezes dois Aí Ele é quem vai assumir Entendeu A produção Representando outros artistas E assim mesmo Mas é isso Mas é isso gente Sem mais delongas É agradecer A todos os envolvidos Para que esse encontro Pudesse acontecer Todo mundo que está Compartilhando E participando Da live É nosso agradecimento A nossa família Todo esse trabalho É feito com muito amor Para levar o mestre Bully A cumprir o seu propósito Convido todo mundo Que amanhã às 14 horas A gente vai ter uma live No Facebook de Bully Também Se quiser participar É a live de pai para filho Onde a gente vai ter mais tempo Para conversar Para ouvir causa E celebrar o dia dos pais Então Adiel Obrigado meu irmão A todo mundo Tâmara Cristiano Que ajudaram a gente Para fazer esse evento de hoje Ficar lindo E viva E vida longa Ao encontro de culturas populares A Chapada dos Veadeiros Aproveitar e saudar Todos os pais Meu pai que está em Carpina Meu filho Tem um aqui perto de mim O outro também está em Recife Então todos os pais E todos os filhos Que amanhã Esse dia importante para a gente A gente se despede como? Cantando? Duas despedidas Despedida Despedida Chapéu Fora da Cabeça Despedida Despedida Chapéu Fora da Cabeça Dono da casa São Jorge Me favoreça Dono da casa São Jorge Me favoreça Maravilha Despedida Chapéu Fora da Cabeça Despedida, despedida, despedida Chapéu fora da cabeça Dono da casa, São Jorge, lhe favoreça Dono da casa, São Jorge, lhe favoreça Bully, bully, meu prezado Me desculpe interromper Não é pra dar desprazer Eu só entrei enganado Quero ouvir o seu trinado E a sua melodia Poeta que canta e cria Sente na alma um renovo É um abraço pro povo E adeus até outro dia Se eu pudesse ficava, não fico Porque não posso O coração tem remorso daqui Eu fico com a trava Mas pai disse que não puxava a trava Porque doía Se eu fosse idiota Um dia puxava a trava também Mas pai disse que não convém Adeus até outro dia Meu poeta, eu lhe abraço E a todo o povo de casa Me sinto queimando em brasa Neste sol, neste mormaço Você fazendo o que eu faço Enche a alma de poesia Lhe abraçar eu queria Mas até ela não deixou Mas esse abraço eu lhe dou Adeus até outro dia Adeus até outro dia Adiel Adiel Vamos-nos embora E nós não pode ficar aqui Se nós ficar nesta casa Adiel Nós não deixe esse povo dormir Se nós ficar nesta casa Adiel Nós não deixe esse povo dormir Nós não deixe esse povo dormir Nós não deixe esse povo dormir Essa vai pra dona Ana Já sim, dona Ana Vamos nos embora Que nós Não pode ficar aqui Se nós ficar Nessa casa de Ana Nós não deixa esse povo dormir 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 Nós não deixamos esse povo Ô Tâmara, vamos nos embora Que nós não pode ficar aqui Se nós ficarmos nesta casa Ô Tâmara, nós não deixamos esse povo dormir 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 Paulinho, vamos nos embora Que nós não pode ficar aqui Se nós ficarmos nesta casa Ô Paulinho, nós não deixamos esse povo dormir 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 É cristiana, é cristiana Dormir, nós não deixamos Esse povo dormir Cristiano Vamos Nos embora Que nós Não pode Ficar aqui Se nós Ficar Nessa casa Cristiano Nós não deixamos esse povo dormir 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 Ô, Bully Bully Viva o Mestre Bully Bully da Bahia Viva o Mestre Adiel Luna de Pernambuco E o Encontro de Cultura Estacionais Amanhã tem mais a partir das 19 horas Não percam Valeu